Fala galera que é o Pedro, hoje a gente vai gravar um vídeo do simulador piloto de voo de helicóptero ou HFPS Helicopter Pilot Fragged Simulator E galera, como galera, eu acabei cortando a cena do Boeing 777 no final do vídeo Aí galera, eu decidi gravar a continuação desse vídeo Agora galera, será na tranquila E ó galera, esse quadro do Boeing 777 galera, é o que eu achei mais legal galera Ele é bonito galera, esse é meu Galera, galera, sabe o avião Megatron 60 galera, eu acho galera, esse avião Megatron 60 E galera, quando joga, eu acho ele muito luxuoso galera, aquele avião Eu acho bem luxuoso galera Comenta aqui embaixo galera, qual avião você acha luxuoso dos jogos Desse jogo galera, comigo que baixa o avião que acha luxuoso Ah galera, dessa vez eu vou me dar mal Então, mais nada de mais Mais nada do que nada Olha galera, tá dando mal Agora vamos lá Vamos lá galera, que ele vai conseguir decolar E ó galera, ele decolou Deconou galera Ele decolou Mas galera, agora eu vou adicionar o paraquedas E vou ter a câmera no lugar certo Tchau E o Boeing 777 Tô caindo no lugar certo Isso, o Boeing tá descendo O Boeing tá descendo que nem um helicóptero Tchau Boeing Descansei em Paris Ah, já é isso Mas galera, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho E galera, sabe esse avião aí, que vocês tão vendo, o negado 66? Então, eu tô achando ele bem luxuoso galera Dá pra ver ó, esse jatinho Mas galera, até a próxima E tchau